A gente fala agora a respeito de terrenos baldios, né gente? Muita gente reclamando sobre os terrenos baldios aqui em Três Lagoas, que tem gerado aí muitos transtornos, muitos problemas aí para a população. E o Israel Espíndola, ele esteve em um bairro aqui em Três Lagoas, no Jardim dos Ipês, porque mesmo com essa pandemia de dengue, gente, que Três Lagoas está vivendo, né? As reclamações com os terrenos baldios sujos não param, viu? Desta vez, o repórter Israel Espíndola, ele foi até o Jardim dos Ipês, onde tem terrenos aí que têm incomodado os moradores. Vamos acompanhar a reportagem. O terreno está localizado entre as ruas Joaquim Gomes Toledo com Ayrton Peron, no Jardim dos Ipês. O mato alto avança pela calçada, mostrando descaso. E como todo terreno baldio, o que não falta por aqui é lixo sendo descartado de forma errada. E com isso, o surgimento de insetos e animais peçonhentos. O terreno é murado, mas está completamente tomado pelo mato. Quem reside próximo ao local reclama da falta de zelo por parte do proprietário, como reforça Evelize Pedroso, moradora no bairro. Então, a sujeira, né? A primeira coisa. E os insetos. Muito inseto tem. Bastante inseto tem aqui. De acordo com os vizinhos, o terreno foi limpo no início do ano, mas com as chuvas que caíram aqui em Três Lagoas, rapidamente o mato cresceu. E com isso, a infestação de insetos e animais peçonhentos. Sem mencionar os resíduos que acumulam água e favorecem os focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Neste, no Jardim dos Ipês, o risco também é durante o período noturno, que facilmente pode abrigar o marginal. No mês de fevereiro, a prefeitura de Três Lagos começou a autuar os proprietários que não mantêm os terrenos limpos. Mas com as chuvas, o mato rapidamente tomou conta. Mas não é por isso que os donos dos terrenos devem abandonar esses locais. Para a Evelize, a falta de zelo por parte do proprietário. Eu acho. Eu acho que pode ser... não sei também. As chuvas também intensificaram, né? Mas eu acho que agora já dá para fazer uma limpeza, cuidar. Aos moradores que se sentem prejudicados com esses terrenos, a prefeitura de Três Lagos mantém os canais para reclamação. São eles. Ouvidoria geral. 67-99213-6400. Denúncia de terreno sujo. 67-99275-4326. E problemas de iluminação pública, 67-2104-0271.